Bom dia a todos os amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo o César Titicão para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos os amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Erickson Borges Em mais uma super transmissão aqui no clube Boa noite a todos os amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1 estão iniciando aqui o Elite 3, categoria crossplay do clube de pilotos Elite 1, perdão, categoria principal aqui do clube de pilotos E na live lá com certeza vai ser falado muito do novo patch aí do jogo Patch 1.08 aí do Dicas do Game com algumas correções ali do Game Principalmente aí no quesito online e offline também trazendo bastante novidades Vocês podem conferir isso na descrição da live lá da narrada pelo Tchutchucão O lobby já está começando, estou cuidando aqui dos últimos detalhes Esse grid vai ter a estreia de Cesário Freitas, retorno de Paulo Silveira E estreias aqui no Elite 1 de Júlio Oliveira, Lucas Monza e Nicolas Moura Os demais pilotos são praticamente pilotos conhecidos aqui do clube de pilotos Esperamos que corra tudo bem na corrida para eles Eu vou jogar pelo Elite 1, já estou preparando aqui mais alguns detalhes da transmissão E fico ali de tocaia para convidar o pessoal caso seja necessário Essa live aqui eu estou deixando sem música E o Tchutchucão já deve iniciar a live, ele já tem 9 pessoas agora sim E a gente vai poder ouvir ao fundo a voz do Tchutchucão Hoje eu vou com monitor só, já estamos com o lobby com o tempo bom Não vai chover na corrida E eu fico de olho aqui também se caso alguém caia aí da sessão Bom, já começou a apresentação lá do Tchutchucão Muito boa noite amantes do automobilismo virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo o Tchutchucão Para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual Aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube Bom, vou deixar aqui o meu monitor um pouquinho mais reduzido Para eu poder acompanhar ele também Caso de alguém cair o Tchutchucão vai dar a letra para a gente aí na transmissão E eu fico de olho também aqui nas mensagens O resto vamos ouvindo aí também a transmissão do Tchutchucão O jogo está ok aqui, eu vou carregar meus setups Meu companheiro de equipe é o Pimei de controle pelo Xbox Não chove no quali Na corrida a gente vai ter aí a manifestação de tempo agradável 2% também não deve mudar o clima Vou fazer meu carregamento de setup Fui um pouquinho de ajuste no meu setup Colocando mais pressão de pneus Para ter mais velocidade reta Estou gostando do jeito que eu estou andando Na casa de 23 eu cheguei a andar Mesmo com o pneu macio Uma temperatura de 105,6 graus Algo que ficou interessante para mim no jogo Pelo menos eu achei legal A aerodinâmica, estou diferente De muita gente aí que vai no 50,45 Vou no 50,48 Fiz um teste no GP agora há pouco online Espero poder vir para a pista mais vezes Para conseguir registrar voltas ali No GP aqui da Hungria E também se meu volante ficou ok Como eu testei antes, acredito que o meu volante está ok Embora meu jogo fechou ali Instantaneamente Quando a gente estava pronto para começar o log Vocês vão ver o tijucão do fundo E eu vou jogar na câmera de cima Já fazendo os meus primeiros ajustes Eu consegui chegar na casa de 1,16 Vamos ver se eu consigo fazer isso agora Oito momentos de avante Estamos mais de uma vez ao vivo Aqui pelo Clube Dicas F1 Vamos chegando mais uma vez Para a transmissão do RID Elite 1 Começando a temporada de número 31 Olha o meu companheiro aqui passando E é um do Elite 3 o painel Muito bem Sejam bem-vindos Ao Tijucas F1 Vamos começar a dizer Vamos saber que a transmissão aqui E as indicatórias Você vai acompanhando Os primeiros quilômetros de carro Estivando as primeiras voltas Primeira volta de monitor fóssil 1,16 Falando 1,16 Levado com o Jaquinha seria uma boa Ele podia né Mas acho que ele estava abrindo volta ainda Não Vou ter dado o Vaquinha para o Jaquinha Vou ter dado o Vaquinha para o Jaquinha E aí É isso aí, vamos lá. Sabe porquê, você viu? Minha branca, valeu! 7.6, ainda não é um tempo bom, vamos tentar melhorar. A temperatura ficou muito boa no final do Stint, tinha conseguido dar 3 tentativas pelo menos. Tem que gastar combustível suficiente, mas sobrou combustível de uma volta. 1.6, ainda não é um tempo bom, vamos tentar melhorar. 2.6, ainda não é um tempo bom, vamos tentar melhorar você. Certo, Card. O Zaquinha deixou a informação para a gente silenciar todos os pilotos no lobby Para a gente não ficar com o áudio vazando na live A gente fez isso ali no comecinho Muito bem, temos o Paibem, que é o Diogo Moreira Ele vai jogando de controle de Xbox Ele é de São Paulo Nasceu em 1991 Jean Baratim, ele joga no TUT Master, no T300 Ele é de Frutal Pessoal, que nasce em Frutal é o que, pessoal? Nossa melhor volta até agora é de 1, 17, 0,6 É de 1996 Temos três pneus macios que podem prejudicar um pouquinho na corrida Pode ser que sobe pneu se tiver safety car É bem provável que a gente tenha safety car nesse grid Muito provável Chegar no TUT Master, no T300, ele é também aqui, pertinho De Fluminel, Santa Catarina Chegar no TUT16 ali, já vou ficar feliz 16,5 ali, não ficaria entre os 6 A galera vai baixar o tempo ainda Moura joga de controle de Xbox É de Labras, Minas Gerais, é de 1999 Marcelo Rodrigues, é de Mar Rodrigues Joga de controle de S4 Ele é de Itaqua, de Setúba Serviu de 1980 Bruno Castro, é o Fantástico Ele é de, com T300, ele é de São Paulo Capital nasceu em 1992 Pesou tá fora Isso é bom, hein 16,9 dele, eu consigo ficar na frente do Pesou É o nome dele, ele joga de Paratec Ó, o cara, mano São Paulo, capital Ele é de 1989 Ele é de Rafael Hortulano Ele joga de mais de 300 Ele é de São Paulo, capital Nasceu em 1994 Temos o Zaquinha É, o Dicas, é de Rio Rony Gomes Ele joga de Vaztech Ele é de 19 Ele é de Santos, São Paulo É, nasceu em 1984 Tiu o motor 84 Mas na verdade é 74 É, daqui Temos aí o Fernando Tesouro É, daqui Onde é o Bruno Tesouro É, daqui São Paulo Faz um bom tempo Ele vai recolher Temos o Leão Garcia Coronado Garcia Panatec PT Podium São Bernardo do Campo São Paulo Nasceu em 83 Dêmono Jair Carneiro Número DS4 São Paulo Flaganópolis Santa Catarina Perdão Em 1989 O Número O Número O Número O Número O Número São Paulo O Número 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 Ainda não cheguei no 16 que eu queria 8.1 e está no instinto final E o último Vamos poupar a esquina agora Combustível, vou secar bastante combustível Meio brabo, hein? Hoje é o Bagatinho, meio brabo A gente já tem que me conheço A classificação aqui O grande preto da Hungria Pelo enquanto o tempo está aberto A gente está seca Vamos ver que a gente está seca Um... ... ... ... E aí Caraca, deu uma sorte Do grid com um 17.105 Só nessa Plataforma, viu? O Dicas F1 É lá na vermelhinha Caique vai seguindo a gente também, valeu Muito obrigado O Zaquinha falando que podia ter melhorado Mais a volta, pegou trânsito ali Só tendo falando Rony Checo Gomes Será que poderíamos falar que o Zaquinha Seria o Checo Pérez? Não, ele tá mais Pra Max First Up, hein? Vai dando Banho ali do seu companheiro de equipe, ali o pai Que vem na décima sétima posição, hein? Lembrando que esse grid é completamente Sem assistência Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1.17.0.1 Último pneu Últimos minutos Esperar um pouquinho É uma volta inteira Pra gastar combustível Mas se a Jean fez 5.15 Esse daqui eu não chego Os dois vão ficar no 15 Jean lidera E o terceiro Hoje faltou o Lyon Tomassoni e Roldan Dá pra brigar nessa corrida Pra ficar em sexto O Tesouro tá com um ótimo tempo nessa corrida Mas é muito Pra mim eu tô mirando o P10 mesmo Dentro das erros ali Que a gente acaba cometendo Mas tá bom Tô gostando do ritmo O pessoal aqui tá bem mais abaixo 18.19 Marcelo com 20 4 minutos agora Deixa eu ver quem não tá na pista Peraí Pai Mei Biscoito Douglas Funan Feder Art Bagatinho tá voltando Agora vai sair mais uma Acho que nem vai sair mais gente Nicolas Pai Mei Biscoito Douglas Tem muito cara Os caras mais rápidos Não tão fora da pista Então 3 minutos Vambora Vou segurar bastante combustível Com esse pneu Aguardando Passou do ponto Pai Mei Cesário Freitas É a 18ª posição Tá no box Tá aí o Nick Moura 1.19 1.142 E o lead vai sendo aqui Fechado pelo Rodrigues 1.2890 Vamos ver Vamos ver quem tá mais tá na pista Tem os Pablo Feder Aí pilotando a sua Williams Vai fazendo volta de aquecimento Fazer um pouco Passar muito combustível E acontece aqui Esse pneu agora E aí É E aí Ah E aí 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 . 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 Essa é o que vem para fechar, nossa diversidade é uma dessa temporada do Pueblo. Acelerando o bote, vamos ver se levantando do Pueblo do Setor 1. Passando o seu número de 26, diversos acima do Pueblo do Tabalhantim. E com a minha irmã, vamos! Acabou queimando a volta do Pueblo. Ah, mano, o 6.9 velho, puta que bosta, caralho, 3 décimos eu pegava ali o P7, P8. Que bosta, essa última curva. Tá bom. 1.5 atrás do Jean, tá bom. Vamos lá, Doutor, nós é o quinto colocado, queimou a volta. Vamos ver o Fantástico. Vem ali pilotando a sua Haas. Acelera aí, Fantástico, 1.16, 242. Por enquanto ele ocupa a quarta posição. Está ligando ali com o Neto pela P3, hein? O Neto já completou. Vai passando 3 décimos acima do tempo do Neto. Pode ser que ele até venha brigar ali com o Fúria Joãozinho, hein? Ele vem para brigar pela P2. Vamos ver se vai dar certo. Vem nas últimas curvas. Aí a Haas apontando na reta. Vem para fechar a volta dele. 1.15, 1.15, 1.15, 1.15, 993. Ele fica com a P3. Larga na brinda, a segunda fila, a Haas com o Fantástico. E nesse exato momento, encerra. Vou pegar os resultados aqui. Vai se encerrando o grid de classificação. Vamos embora. Vamos acompanhar o resultado oficial. Jean Baratinho fica com a pole position. 1.15, 438. O Fúria Joãozinho é o segundo. 1.15, 8, 2, 9. E na terceira posição, o Fantástico, 1.15, 992. O Netão ali vem na quarta posição. O Mose é o quinto. Sexta posição por Pablo Feder. O Leo Arte vem ali na sétima posição. O Tesoto é o oitavo. O Zaquinho é o nono. Décima posição por Fulmeu. O Douglas Bolli é o décimo primeiro. O Biscoito é o décimo segundo. Rafael Herculano é o décimo terceiro. Paulo Silveira é o décimo quarto. Daniel é o décimo quinto. Cesário é o décimo sexto. Jardim é o décimo sétimo. Vou colocar meia volta de combustível. Se tiver paralisação, o Encolomis. E o Rodrigues, então, fecha ali. Yá fez uma parada de macio. Eu vou de médio e branco. Eu não vou arriscar. Cuidado, Paulo. Gustavo Henrique aí vem seguindo a gente também. Seja bem-vindo. Césário Freitas. Chegando ali, rapaz, P-16, velho. É, Césário. O negócio é que é brabo demais, hein? Não bugar. Só tem os brabo correndo. Vamos ver se ele vai. Vamos ver se ele vai. Barro velho já vai tomando posição. E vamos embora. Tá falento, minha gente. Vamos lá, bora. Tem três óculos para pagar essa posição, hein? Vamos embora. Césário vai tomando posição ali. Vamos ver se ele vai tomando posição. Vamos ver se ele vai tomando. E o Zaquinha. E o Zaquinha. E o melhor convite. A liga do Zaquinha agora é culpável, hein? Lembrando que o Pabllo vai ter que ir no boxe. Atrás do Zaquinha ele já veio o Leo Arte, hein? O Zaquinha vai trocando de polisão pro Neto. Olha o Zaquinha. É que o Red Bull aqui na terceira posição é hoje. Como vai? Pra cima dele, Zaquinha. O Zaquinha já vem ali no embalo, já vem pra ser o quarto colocado. O Netão vai caindo pra quinta posição. Tem gente que o Bico quebrado, o Rafael Culano, vem na sétima posição. Tem vinte e seis por cento de danos ali na sua asa. Tenteira direita. Décima terceira posição para o Pabllo, o Pabllo do boxe. Vai voltando pra pista, todo mundo está asa também. E teve muita gente. Leo Arte, do Black Boy, do Piscônia, do Fantástico, do Dan. E Flora, todos os pilotos estão no boxe. Nossa primeira posição da corrida aqui com o grande emprego da Alguia. A liga do Pabllo de 20 e 21 aqui de casacoa. Aí o senhor vai levantando o Pabllo do Pabllo. Tinha um ataque pra cima do Zaquinha. A Becenas vai ali na busca da redação. O Roberto, obrigado pelo Pabllo do Pabllo. Agora podemos usar o DRF, ele está disponível. O Zaquinha, deixa o Zaquinha, esse que tem que ver. Achei, tá, tá, convidado. Tá, convidado. Beleza, vambora, a corrida segue. E vai acompanhando aí que eu vejo o braço daquilo que aqui está por dentro e vai meter na posição Tá me chegando ali o pauzinho, né? A Alpine vai querendo se meter no meio da brincadeira 1, 2, 3, é demais E segue aí a briga E o braço daquilo ali está no meio da equipa encaixotado Então vai voltando para a sala Vamos ver cair A reta é mal Caramba, fute pra ele de mão Caralho O mãozinho caiu Só tem essa asa Porra, eu não vou ter sossego na corrida Tem briga boa aqui também, olha O Zaquinha e o Paulo ali vão trocando posição O Zaquinha perde a posição para o Paulo O mãozinho está off Pode entregar a paçoca? Não, está aqui Cuidado O Zaquinha perdeu o Zaquinha e o Paulo atrás, hein? Vambora O Paulo passou o Zaquinha agora Rafael Esculano vem pro box Vamos acompanhar a parada ali Da Alfa Estão Não, está aqui E aí Meu Deus do céu, meu Deus do céu Mano, duas vezes eu não convido mais, mas vai ficar no bot Ah, isso é internet lixo, mano O Ticão não vai narrar corrida, velho Não é possível, mano Distância para o carro da frente 2.7 segundos A terceira posição usa aqui a carta que ficou O resultado passou ele e já viu 2.6 segundos E aí E aí E aí Cadê ele? Cadê o Joãozinho? Pior que eu não estou nem... Aqui, achei Pura o Joãozinho É, não dá pra ver, viu? Não dá pra ver o perfil dele, hein? Vamos tentar mais uma vez aí Tentar ver aí Se a gente acha Será que é esse aqui? Tá louco, mano, 5 segundos Tenta lá Tenta lá E aí Tenta lá E aí Parece que o governo já está no peito Eu procurei bastante Tem que ter que ter que ter que ter Tem que ter que ter que ter que ter A gente vai na posição da linha E os amigos vai ver É, né? Já tá assim Seguindo a caixa de um peito Tem que ter que ter que ter O Daniel Silva Ele tá na posição A diferença com o carro da frente é de 4.9 segundos. A diferença de tempo do carro de trás é de 1.8 segundos. A diferença de tempo do carro da frente é de 5.9 segundos. O pai nem tá na cola. O Netão ali na décima posição, batendo o roda, que isso! Vixe Maria, o que aconteceu ali? Estranho caramba, o que está, meus amigos? A Cisalceiro carado. O Rodrigues tomou posição de três segundos por um ponto de plaza de pertença. Que salceiro foi esse, Netão? Bom, vamos trazer essa imagem aí no replay. Trazer essa imagem no replay, olha! Que loucou ali! Você estava com o nome Jaime e o pai bem, né? E aí na sequência, a briga ali, olha! Eu dei uma verdadeira confusão, o Williams ao Willis e a Ferrari do Neto. Ele cai ali pra décima terceira posição. O pneu branco. Apertando condições, a mil quatro, o Daniel, 7, a 13, a 7, a 13 e a 8ª posição. O Lávão está aqui no último total de três segundos. O trem, 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 o trem. O trem, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem. Tá bom, vamos lá! Então, vou botar aqui os detalhes dos pneus de cada piloto. Estamos diminuindo a vantagem do carro à frente aos poucos, sem manter esse ritmo. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 0.1 segundos. O trem, o trem, o trem. O trem, o trem, o trem. A Vai abrindo 14 segundos de vantagem em apenas 9 voltas Vai abrindo 6 Vai abrindo a volta número 10 Certo, a diferença à frente é de 5, 2 segundos Opa, e vai pra onde, Douglas? Opa, e vai abrindo, meu amigo? Acabou escatando a caída de 5 Sobrando que aquele clube de casa é que o Sam pode usar o repetimento, né? Tem que botar o carro de volta na pistola Se usar o repetimento, esse outro, na primeira vez, ganha um aviso A segunda é first Não pode usar repetimento Por isso o Donor Voice cai pra última posição Mas volta na pista, volta pra cima da forma correta, hein? Opa, deu uma balançada ali também no Paulo, hein? Deu uma balançada ali no Paulo Não sei se a gente acompanha já já, hein? Calatando! Tá bom do Sargeman, tá ali pra gente? Tá bem, viu? 10 voltas Um total de 25 Você continua cumprindo essa briga Que vale a 4ª boa posição A deceda e segue a Bialtini na Cidinha continua sendo rindo Ele abre 4.8 de voltagem E pra cima do Daniel Silva Agora eu vou começar a render, hein, 107 3 voltas pra render e tirar dele, mas errei agora Aqui, agora eu vou começar a recobrar, tem uma primeira posição Inclusive, continuou aquela arma aí, dá um desbarros de fio Seu brilho, fica a frente, vai de 16 minutos Vem, 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 vem E aí E aí . . . . . . . falando aí falando que o Sniper tá online, hein? A gente viu o Sniper tá online. A gente vai ficarando agora com o Léo Atos, ele que vem na mão, a poluição vem pilotando só a McLaren. O Neuzãozinho finalmente voltou, hein? O Pai vai voltar lá atrás, abre-se na mão da poluição. Onde volta aqui o total de 25, vem muita corrida, hein? Se der o Santigar, ele tá de volta. Opa, e olha o toque, mais uma! O arco acabou tocando no Pai-Mei. Pai-Mei seguiu, o arco ficou, acabou rodando. Com isso, o Cesário Trifas vai chegando, já voltou de lado ali, já veio pra fazer outra passagem. Línguez e McLaren lado a lado, quem leva a melhor? Línguez, a gente pegou o massinho, o McLaren chegou o médio. Nossa diferença com o carro da frente é de 5.1 segundos. Cuidado, cuidado. Dá um rodado aqui, dá uma lá na frente. O Neuzãozinho, o Neuzãozinho, o Léo Atos, 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 o Léo Atos. Aí o Tesouro, o Pô-de-Vô, ele tá com a sua posição. Tem bandeira amarela, tem gente, tem Aston Mark, não tem problema. É o Joãozinho que causou bandeira amarela, né? A bola está aqui, está inteiro, está no adesivador, na posição. O Giro Bagatinho já abre 17 pontos. 17 pontos é a vantagem do Giro Bagatinho. Impressionante. O Giro Bagatinho nessa ferraria. Agora, o Giro Bagatinho, o Léo Atos, o Léo Atos, o Léo Atos, o Léo Atos. E o Léo Atos, o Léo Atos, o Léo Atos, o Léo Atos, o Léo Atos. E o Lança aí pra mim acompanhar. É a rodada do Giro Bagatinho. E o Léo Atos, o Léo Atos, o Léo Atos, o Léo Atos. E o Léo Atos, o Léo Atos, o Léo Atos, o Léo Atos, o Léo Atos. Estão pegando o DRS, o tesouro, e aí ele consegue manter essa diferença. Eu não estou livre, eu estou com cara para o vento. O Léo Atos, o Léo Atos, o Léo Atos, o Léo Atos. E sobrou para o Pablo Pedro. Rapazada, eu não tenho amor de um papo Pedro. Meu Deus, meu Deus, o Pablo Pedro. Acaba babendo, o Zé, o Zé. A única vez, a primeira posição. Ali, olha, tem detalhes. O Zé, 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 o Zé. O Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé. Tem mais um probleminha ali na luz dele. Tem menos meia volta de combustível. Isso aí vai complicar a corrida dele, se não tiver um sentitário. Aliás, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé. 0.2 por Daniel vai precisar de pneus duros Aí o Jaime tem uma volta sobrando Para agora Estamos chegando na janela de parada Você vai de pneus duros Olha quanto tempo eu perdi mano Cadeira né? Um segundo A diferença de tempo para o carro da frente é de 6.2 segundos Vamos pegar o carro Vamos pegar o tráfego Vamos parar agora 17 Carro no chão Vai ter que fazer uma corrida de recuperação E o tesouro do lado chegando cada vez mais perto do Paulo Está ficando interessante essa briga aqui Maricosa O anda também vai seguindo a gente Você já vai entender Sem detalhe Vamos lá Vamos atrás do pai e meio Maulim parou também O pai e meio Vem pro box Vem pro box Essa foi nossa última parada Não temos mais paradas programadas Vai botando ali o pneu duro Volta para a pista do Zaquinha Aí a parada da Red Bank 2.6 Foi assim é das melhores Mas está bom Abaixo dos 3 segundos está bom O Zaquinha vai voltando para a pista O pai e meio Vai passando ele Mas o pai e meio não parou O Zaquinha Volta na sexta condição Ele é cima e meio grande dele Vamos botar as informações aí Os detalhes de quem parou e quem não parou ainda Olha o Paulo Silveira parou O Zaquinha parou O Daniel Silva parou O Rafael Bruno parou também O Fantástico parou Jair, o Bell O Curran O Reto O Biscoito O Biscoito Com o Clube do Putsk Todo poder Já parou O Brasil O Flávio A gente tem um valor Com o Flávio Com o Flávio Os espaços Do molho Coisa O tamanho Você vai vendo agora a questão dos pneus O pneu agora está bem Bem diversificado Tem bastante gente de médio Mas já tem alguns pilotos ali Tem aí dois pilotos O Cesario e o Pablo Pedro Utilizando os pneus Valeu, pai Certo, a diferença atrás É de 1.6 segundos Vamos lá, vamos tirar essas informações Aqui, meu Deus Ele tomou pro box Ele também vai parando Vem ali também O Paimei pra fazer sua parada O Zaquinha passou ali Assim, assim, viu a quinta posição É a parada do Paimei Vamos acompanhar Eu estou com o que É que vem trabalhando melhor No carro do Paimei Que trabalhou ali no carro O Zaquinha O Zaquinha agora Que o problema Tava com o Daniel Silva Vem chegando ali atrás dele Vem com o Daniel Silva Que vem em posição Aliás, o Cesario e o Franco Está também vindo pra fazer sua parada O Zaquinha foi que tem que fazer a parada dele Vai voltando pra pista Vem um pouco essa troca de marcha A última curva minha está muito lenta Um segundo, mano Um segundo, mano Muito tempo Um segundo, praticamente Olha a Ferrari chegando Vai a presa móvel A McLaren vem junto Vem o Léo Arte Chegou Motor de larga Vem pra subir a posição Olha o Jairzinho Desvantagem para o carro da frente Oito, ponto 9 segundos Torcer pro pilo Pilo não Pro Pilo não Pilo só Estou Encostalindo o Paulinho Quando o pneu dele gastar E agora o tesou Que não vai ter mais asa móvel Ele está abrindo muito Na última curva Reta, mano É a corrida do Magatinho E a corrida do resto do grid 26.8 E a vantagem dele Do resto do grid Valeu, Matheus Obrigado por vocês Valeu, pessoal Bom segundo Finalmente o contato Do princípio Do ponto Do ponto Do ponto É o Rodrigues Que acabou rodando Olha o Pilo Vai ali no gramado Faz o giro do carro Tente atraser o carro De volta para a fruta Quando o Golfo vai passando Vai subindo a 17ª comissão Tem problema Você vê? Tem de quente Muito quente 10 graus E se pega Tem o vinho quebrado Ali na parte da frente Tem que ter cuidado Até esse vinho inspirado Tem que ter batido A temperatura Eu tenho a doença Do meu bagagem O jean bagatinho Já fez a parada Opa Feito errado aqui O bagatinho Já fez A parada dele Ele tem a melhor volta Da prova Já fez a parada Impressionante Já fez a parada O jean bagatinho Já fez a parada O jean bagatinho Ela passou um bom também Ela quase foi embora O piloto está com a televisão ativada Vamos dar uma visualização A batalha eu já perdi com o Peugeot Não dá para brigar não Está vendo? 7% de chate Ele ficou de termóvel A gente tem que visualizar quanto A gente tem que ver o piloto Como é que está acontecendo? Eu não sei, ele está desativado E aí Ele está chegando ali Para a cozinha da Tauro Vai no ver Oito de Tauro Oito vem ali na terceira posição Mas o Peugeot está na cola O Peugeot vem com a Mercedes Está na cola ali também O Peugeot está cheio de cortes E oito de Tauro vem para o nosso pessoal A gente tem que ver a boada da Alfa Romeo Tá bom Um ensaio específico E aí Ela tem fibrido Tem que escrever lá no título, né? Tá bom, Dave? Mas tem que ver se tem vaga aí Tem que ver também o vídeo A temporada começou agora Depois daquele que falou Tem o F1230 Está com tudo completo Então tem que se inscrever para a próxima temporada A temporada dura 4 semanas, pessoal A temporada aqui no mundo é rápida Então tem que se inscrever no mapa para perder tempo. Lá na V&M procura Dicas F1. Mas aqui tem que entrar muita posição além, velho. Doze segundos atrás ali com o tesouro. Tem que voltar no site. Boa. O que vai aqui? O que vai aqui? O que vai aqui? O que vai aqui? O que vai ignorando a bandeira azul? Não pode. Alô no escorre no ar. Vou abrir a minha galã até passar, hein? Esse carro aqui lá. O nome também de branco. Ele tá fora. Tá abandonando. Marchar a bandeira. É o pagatinho ou o Verstappen? Eu acho que é o patrão, hein? Eu acho que é o patrão que voltou, hein? Rodrigues, caindo a sessão. É o patrão que tá de volta. Tem ali com brilho que tá sempre de vantagem. É outra forma. É a forma do papai. Opa! Mas balança também. Tomou um susto ali o pagatinho também, viu, pessoal? Não é bem assim, não. Rapaz, eu pulando o Fantástico ali, o dois, eu entro no boxe. Eu dei aí o pagatinho do Fantástico. Ele tava aqui lá. Tudo. Pra botar agora os pedidos mais de um piso. É mesmo. Se cinco títulos, vão ter um total de cinco. Atenção para essa distância. Ponto cinco segundos. Os três estão juntinhos ali, eles estão pegando asa. A TV agora arrasou quase o que eu tô pegando. O que eu tô pegando aqui, o Grinio tem um segundo de vantagem. Você está aumentando o espaço entre você e o carro de trás em alguns segundos por volta. O que eu tô pegando aqui, o Grinio tem um segundo de vantagem. Valeu, grande abraço para você. Vamos voltar a gente, vamos voltar a gente, vamos voltar a gente, vamos voltar a gente. Sendo rápido, ele já tem bastante, ele pode até parar, pode tomar um lapézinho, dar umas voltas lá para o circulador da DC e voltar para a pista. Percebido, tem dois segundos de vantagem. Vamos voltar a uma volta aí na Cameromot? Vamos lá então, pessoal. Cameromot e Diego HB para você acompanhar uma volta completa aí com ele. Cameromot e Diego HB. Cameromot e Diego HB. Cameromot e Diego HB. Bandeira verde Distância para o carro da frente 0.9 segundos Boa Ele está na mão O lugar está ótimo Se ele é sexto se tivesse o Leão Se ele é sétimo se tivesse o Tomassoni E oitavo se tivesse o Roldan Não ele desce para o Joãozinho Se tivesse tanto problema Ele está na posição com o paineiro Nossa, ficou mais lento o meu carro Olha o Chico 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 Ele está na primeira parada Vamos acompanhar a parada da Astro Mario Vai para pneu vermelho Olha o Chico Para pneu vermelho Ele está na décimo sétima posição Eu acho que o Vesco 1º está na cola do Cesario Breda. A Breda vai formando o Breda atrás do palme de Beira. Bózio, o tempo está ali, o que ele sofre na quarta posição. Daquilo, o que vem? O Daquilo vem na quinta posição. Vai, 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 vale o que vai dar. Agora vem, vem, vem. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. 50x, vai, 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 vai. Tá com o pneu melhor. Agora vem, olha o Tesoto, um pra cima do nóisio, ameaçou, botou de lado. Teve um incidente que resultou em destroços soltos da pista. Quando o jeito eu encerro o problema assim. E não planejam enviar o safety car agora. Opa, o safety car. Opa, aí não. Aí não, Tesoto. Ih, bateu o bico no carro. Boa, quebrou o bico do carro, Tesoto. Não sei fiscar ainda. Vai pro boxa Mercedes. Precisamos manter delta positivo. Devagar, mantenha delta positivo. Onde acaba estragando a corrida do Tesoto. Pegou uma cima, vai segurar ele. Botou bem no entrada do boxe. Tá vendo ali mais uma macularia, o Luke Moura que vem na décima sexta posição. Vem pra fazer uma parada também. E com isso o Zaquinha vai passando, ele vai aceitar a quarta posição. Guarda da posição do Zaquinha. É onde, Zaquinha? Guarda da posição do Elite 1, tá bom demais. O tempo de cara virtual vai terminar. Mantenha o ritmo até a bandeira verde. VSC terminando. Impere a bandeira verde. 11 segundos pra tirar em 7 balas. Vai tirar. Ok, tudo limpo. 28, um total de 35 voltas. Aí o boss é ter um tecido colocado. Já que pega a gente, só fica por trás, hein? Bandeira verde, já bomba a corrida. Ele está ativado todo. Aí o Zaquinha, vai na posição pra ele. O Maquilagre, que eu não entro por aqui. O Maquilagre, que eu entro por aqui. Sete voltas pra tirar, ele vai tirar. A briga estava boa lá, hein? O Paulo Silveira e o Tesoto. Batei nessa rodada de Peixoto. Ele tinha forte. Uma premissão ali do Paulo Silveira. E assim o Paulo Silveira, o topo tem que ir assim. O topo fica com o bote também. Ele tinha na terceira posição. Aí a questão dos pneus, pessoal. Fala, Marcelo. Tem quatro corridas cada temporada, tá? São quatro gols. Então, a gente tem que ir na terceira posição. Não esquece de seguir a gente. Vambora. É a briga do momento. É a briga do momento. O Pablo Daniel chegou ali pra cima. Passou ali o Pablo velho, ele vai embora. Fantástico, ele tá ali na décima quarta posição. Tudo ali. Vem pera de segurar mais o plano. A K3 chegou, não tem como segurar, não. Fica o volta. O Bruno vem na volta ali, hein? O Bruno vem na décima quarta posição. O Bandeiro ajuda na asa pra ele ali. Eu acho que o Bagatinho parou de novo ali. Por isso. O Bagatinho parou, botou o pneu do pneu pra fazer a melhor parte da prova. O Jesus acabou de fazer o presente. O que é isso? É por isso que a diferença caiu, tá, pessoal? O Guilherme, o Bagatinho tem que ficar tudo da vantagem. Ele foi pro rosto, trocou o pneu e ainda voltou com 23 segundos de vantagem. Impressionante. Tudo tá bom. Impressionante. Vamos dar um pouco mais de cinco voltas pro final. O Bagatinho que joga de um bootmaster 3,3,3,3. Bem combustível para cerca de cinco voltas. O incremento da 5,3,3. Olha o fantástico. Vem enquadrando, vem chegando, vem voltando de lado. Vem pra atacar o Rafael pulando. Eles se tocam. E vamos lá, vamos acompanhar o trance. Vamos recuperar a imagem. Vamos ficar na pista. Vamos ficar na pista. Agora vem o truco. Tenha cuidado. Agora vem o truco. Sem ultrapassagem. Reduza o ritmo. Mantenha a delta positivo enquanto entramos em formação. Certo devagar. Vamos ver umas bolhas. Vamos lá. Talvez ali também se atrapalheu demais. Reduza o ritmo. O Kunan tá fora da etapa. O Kunan tá fora da etapa. Sim, Chica. Agora o bicho vai pegar. Acabou toda a alegria. Acabou. A magia pro Jean Bagatinho. 32 segundos de vantagem. 32 segundos de vantagem que vão pelo rabo. Já leu com o safety car. Já leu com o safety car. Pro boxe. O Kunan vai causando. O Bagatinho já foi pro boxe. Botou pneus, pede os povos. Paulo Silveira, doutor Bózio. Vem todo mundo pro boxe. Esse outro não foi. A gente tem que guardar aquele pneu do quadro. Guardei um pouquinho, né? A gente tem que guardar aquele pneu do sol. Sai! Sai agora! Trabalho perfeito. A gente tem que guardar as detalhes das detalhes das corretas. Estamos com o resto. O pessoal que não pegou o pneu, pegou o pitch. Acelerar agora pra ele não parar. Se ele parar, ele volta atrás de mim. Ali na décima segunda condição. E quem leva o preço muito grande é o Paulo Silveira, que tinha praticamente um pódio garantido. E agora com a chegada de vários pilotos ali juntos deles, por conta da condição dele, que são três. A gente vai parar, ele vai poder parar. Caraca, muito tempo. Vamos ver aí o que o Zaquinha fez. Olha, o Zaquinha fez pro boxe, fez o preocupável, né? Botou pneus vermelhos aí pra completar a corrida. Sem ficar na pista. Opa, aqui que o Jean... Ah, o Jean Abagatinho, ele vai ali pelo gramado, pessoal. Ele vai afirma passar de novo e ter uma volta atrás de mim e tirar essa volta, hein? E não esquece que você que tá jogando a condição pelo canal do Zaquinha, o Zaquinha tem que poder parar, até já. Vamos poder parar, até já. O jogo tá dando delta. Não parou Não parou, boa Um monte de fantasia de pneu com ele Vamos ver como é que ficou a situação dos pneus Tem combustível para cerca de 3 voltas É, gente Mas o povo tem um pneu novo vermelho Vai ser um final de prova emocionante Mas eu vou falar a verdade pra vocês Eu vou contar pra vocês, né Quando isso acontece, sabe que é isso? Vai ficar com o péssimo no final da prova É, é extrema Acontece salseiro Tem confusão, hein Vai acontecer confusão, com certeza A galera tem um pouco de nada Se chegar na pista do Mestre O Mestre está no Joginho Ali agora, o Joginho O Joginho é o Pinto O Bertão ali é o Sexto O Sétimo é a posição do Pão O Joginho é o Estado O Mato Fé Vamos acompanhar mais o pelotão Estamos ficando muito para trás Lembre-se de que precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente É bem provável que no final dessa volta O Sapticar volte para o ônibus Vai parar já Porque precisamos ter o final de prova O Sapticar está com 5 voltas O Sapticar vem para o Boss O Jean-Bagatim vai segurando todo mundo ali O Jean-Bagatim segura todo mundo ali Tem 4, 35, duas voltas O Ritmo da calacada O Ritmo da calacada O Sapticar faz Ele está chorando ali dentro do carro O Jean-Bagatim vai segurando todo mundo ali O Jean-Bagatim vai segurando todo mundo ali Use mais um botão de ultrapassagem O Jean-Bagatim vai segurando o carro O Jean-Bagatim vai segurando esse carro Eu achando que ia brigar na frente, vou ter que brigar com esses caras. Eu ia brigar com o tesouro, dois caras com punição, cuidaram de passar. Com um final muito emocionante aqui, com o GP da Urias, e o bagatinho grava com 17 metros de vida. Ele ainda leva o melhor tempo da corrida. Ele já conseguiu abrir 1.2 ali com o Paulo, e o Paulo vai perder o pódio. O Paulo fecha esse pódio, ali com o professor que vem na quarta posição, ele tá com 2 atrás do pódio. Um pódio, um pódio, um pódio, um pódio, um pódio, um pódio. É, por enquanto ele cai ali pra quinta posição. É, o Acre, na quinta posição que ele deu ali, de contato com a galera. E o piloto da equipe McLaren. Então é o seto ali, vai ver, tem que bater errado. Aqui é o sétimo, vai retomar, tá com o ganho de perto. O Acre, o Bada, a gente tá no Pagadão, que você recebeu, tem que ir na luta. Acelerando, parece que o pódio, eu não sei que o jogador é possível. Então, volta ao pé, o Alfa Down, ele vem ali na terceira posição. É a última volta da corrida. O Zeite, o cara que acumulou, juntou todo mundo de novo. Trouxe emoção pra corrida, trouxe emoção pra final. Olha o Billy, chegou, ameaçou. Tentou mostrar o bico, reconeu. Jean Bagatinho, vem no capricho, vem na ponta dos todos os últimos. Não deu pra brigar com o tesouro, tá ali, porque eu passo a bandeira azul e acho que teve aquele problema da bandeira amarela. Eu não pude ultrapassar. Bom, vou chamar os piloto pra entrevista aqui. Boa corrida. Vamos. No capricho, Jean Bagatinho, vence a corrida. Boa, broca. Olha o Piulo saindo antes da hora. Deu sorte o Piulo, hein? De não tomar punição. Boa, zero, segundo. Desceu até o terceiro, o Paulo Silveira ao quarto, o Zaquinha ao quinto. Ganhou a posição de novo ali nas punições, hein? Deu eco aqui, hein? Fechei ali o Piulo na hora, nem vi ele, porque eu tava tão vidrado em pegar a posição de volta do Nico. Eu nem vi o Piulo, e ele foi sem bico, né? Foi sem bico ali. Ele não foi sem bico ali ainda. Ah, não, foi o Jaiminho. Vamos ver se o Piulo quebrou o bico. Acho que sim. Mas já era no mapa. Deve ter quebrado o bico. Na hora que eu bati, eu não bati o seis. Quebrou o vidroleto. Bom, vamos lá pra entrevista. Você que acompanhou essa final, não esquece de seguir a gente. Edson Júnior, não. Eu, pelo menos, não, né? O Ticão vai finalizando por aqui. A gente vai acompanhar o pódio e vai cruzando ali. Pelo boxe. O Daniel Silva. Bugado o som de novo, né? O som do jogo, às vezes, olha, decepciona, viu? Já arruma a coisa com... Vem outra? Cê tá doido, hein? Leo Arty foi considerado o piloto do dia, hein? Pelo que caiu da corrida, né? Também. O Jonzinho. Aí entrega as pontas, Jonzinho. Não dá toda corrida uma queda, velho. Nem como, não. Jogar o Lionessinho, Jonzinho. Acaba aí que tá complicado. Aí, aí, sobe pra quem não tem nada a ver. E uma Alfa Tauri. Tá aí o resultado oficial? Epa, só. Corrida morta, né? Tinha que fazer. Não consegui acompanhar o texto do outro lá na frente. Entre muitas pausas, perde o DRS e não recupera mais. Trinta. Do Dr. Mós é o segundo. E depois... Temos o Teseu, tendo a terceira posição. Paulo Silveira é o quarto. Quinta posição pro Zaquinha. Sexta posição pro Léo. O sétimo é o Netão. O Paulo Bluefeder vem ali na oitava posição. Jair Minho é o nono. Décimo é o Paimei. Raperculano é o décimo primeiro. Cesário Freitas é o décimo segundo. Daniel Silva é o décimo terceiro. Fantástico é o décimo quarto. Douglas Boles é o décimo quinto. Biscoito é o décimo sexto. Nick Moura é o décimo sétimo. Funan é o décimo oitavo. O Rodrigues vem na décima nona posição. E o Furo Joãozinho fica com a vigésima e última posição. Cuidado pra não quebrar o troféu. Pronto. Já estamos chegando por aqui. Já tem alguns pilotos aqui na sala do Discord. Pra conversar com a gente. O pessoal que correu hoje. Vamos lá rapidinho que o Zaca ainda tem narração hoje. Né, Zaca? Boa noite, Chicão. Deixa eu só fechar o seu áudio lá da transmissão. Que a galera tá ouvindo. Vamos ouvir agora aqui o do Discord. É, eu tenho uma narração na ProRace agora das 22 horas. Depois eu deixo o link na aba Comunidade. Acho que é um desempenho realista no Fórmula 1 do 22 e também na Hungria. Eu já tô recebendo aqui a tabela de lastro. Já tô preparando aí os detalhes pra próxima transmissão que eu vou fazer no outro canal. Aí eu ponho na aba Comunidade aqui. E é isso. Parabenizando os pilotos aí pela corrida. Eu fiz um GPzinho antes ali da transmissão, né? Com uma IA 110. Então deu pra pegar um pouco de ritmo de corrida. E aquele negócio, né? Nas ausências dos pilotos mais rápidos ali. Eu pude aproveitar aí e fazer o meu resultado. De ficar na frente de quem eu pelo menos acredito que eu era mais rápido. Tentei acompanhar ali o Tesoto e o Silveira. Mas se você perde o DRS e fica parando pra mandar convite. Porque é um cai-cai dos infernos. E sempre quase os mesmos pilotos que eu vou voltar a conversar. Piloto que tá caindo toda hora da sessão. Duas vezes eu não vou ficar mais mandando convite. Porque não dá. Toda a transmissão cair nos mesmos pilotos. Não adianta falar que não é o mesmo. É o mesmo. Tô vendo, caramba. Eu que tô mandando convite. E eu vi que tava atrapalhando a sua narração. Então toda hora eu pausava. E aí eu não tinha mais como acompanhar ali o Fernando Tesoto. E os caras lá na frente estavam muito mais rápidos que eu. Principalmente no terceiro setor. Depois eu segui minha corrida, sabendo que eu podia administrar ali. Porque acho que o Pilo caiu. O Léo tava com problemas também na prova. O Feder, né? O Joãozinho caiu. Os caras mais rápidas caíram. Eu fui administrando a diferença ali pro Dani Silva. Que já tava boa, vantajosa. Poupando pneu também porque não ia dar combustível pra mim. E aí quando pintou os virtual safety car, eu alinhei o combustível. E quando teve o safety car, eu tive uma ótima oportunidade. Porque eu consegui manter um delta baixo ali pro Tesoto. Falei, meu, eu vou forçar pra ele não passar. Mas aí o jogo fica segurando a gente pra não acelerar, né? Ele deveria ter parado. Não sei se ele tinha um outro pneu melhor. Talvez devia estar sinalizando com o pneu usado ali. Não quis trocar, mas o pneu de qual ele tá com 4, 5% só. E aí eu vi que ele tinha 5 voltas a mais no pneu, né? Então eu tinha a chance de chegar. Mas quis o destino que eu tivesse novamente problemas com os retaratários, né? Que são pessoas que erram na corrida e pegam o pneu mais macio. E ficam mais rápido que a gente. Que tá ali se esfolando com o médio e branco. E aí eu tive muito problema com isso. Perdi muito tempo com o retaratário ali. Alguns me respeitaram, ficaram atrás. Mas na relargada eu tive um retaratário. E que eu ainda não vou entender o que aconteceu na minha gravação. Porque ele me deu passagem certinho. Esperou a bandeira verde. Me deu a passagem na curva. Eu usei a bateria. Só que acho que devia estar com aquele aviso de cuidado. E pra mim não estava. Aí eu tive que devolver a posição. E aí eu acabei quebrando. Acho que o bico, não sei se quebrei. Do piúro. Porque vinha atrás. Os caras vinha embalado. Porque eu tava pensando na frente, né? Vou atacar o presoto que tá com o pneu gasto agora. Falei, agora é minha vez. Tava mais rápido que eu na corrida. Mas agora eu tinha um pneu de cinco voltas a menos. Quatro por cento só. Mas não deu certo ali. Acho que eu encostei no piúro. E aí depois eu vi que os caras vieram me passar. Mas, meu, faltando duas voltas com três segundos de punição. Eu não ia deixar eles ir embora. Aí fiquei ali atrás só esperando terminar a corrida. Pra pegar assim. Quase foi um P4. Como eu disse. Mas por conta de aproveitar as oportunidades aí dos pilotos. Que hoje, por algum motivo, aí jogaram a toalha. Não puderam participar. Compromissos. Atualização de jogo também, né? Teve o patch. Então, a gente aproveitou aí pra andar mais na frente ali um pouquinho. E esperar. Ficar aí no top 10. Amanhã eu também vou lá na GPS com os caras muito rápidos. Vou buscar a P10 também. Que eu acho que é mais ou menos a meta ali. E é isso. Obrigado, meninos aí. Desculpa eu ter falado bastante. É que o Tchucão vai continuar as entrevistas aqui. Eu vou me preparar pra transmissão lá. Valeu. Valeu, Jaquinha. Valeu. Um grande abraço pra você. Vamos começar aqui com o Tesuto. Muito boa noite, Tesuto. Parabéns pela etapa de hoje. Andou muito. E a gente acompanhou o teu ritmo ali, viu, Tesuto. Tava bom demais, hein? Fala, Tchucão. Boa noite. Boa noite pros pilotos. Boa noite aí. A galera que tá assistindo. Hoje, sim, foi um P3 merecido. O passado, eu tinha comentário daquele toque. Hoje foi limpo. Hoje foi no braço. Eu, o doutor Mosio ali, tinha mais um que eu não lembro o nome. Também. Que a gente tava ali, os três, coladinho ali. Só esperando um errar e ninguém errava. Por fim, eu errei ali tentando tracionar um pouquinho antes ali pra sair colado na reta. Acabei dando uma sambada, quebrei o bico e já coloquei o macio. Mas a diferença de pneu nesse jogo tá absurda. Eu acho que eu tirei oito segundos do Zaka em uma volta ou duas voltas, não sei. Foi, assim, coisa surreal. E aí, já logo entrou o safety car. E o meu pneu, como eu dei NC no Qualy, o meu pneu era novo, né? Eu usei um jogo de pneu só no Qualy. Então, tinha dois macios zero ainda. Então, eu falei, ah, não vou parar. Vai ter duas voltas de corrida? Impossível que eu não consiga segurar aqui. E a ideia era atacar, mas a galera relargou bem. O Jean acabou me ajudando lá, porque senão o segundo colocado ia abrir três segundos em mim. Mas ele acabou brigando lá com o Jean e o Jean fez ele perder um pouco de tempo. Eu consegui aí chegar no pódio. Mas o objetivo era P2. E dava, dava. Era só ter um pouquinho mais ali, esperar o Dr. Moussa errar. Porque ele não errava. Eu pressionava, jogava de um lado, jogava de outro. Cara, o cara frio na dele. Falei, cara, o cara não vai errar nunca. Mas corridaça, corridaça, galera. Parabéns aí a todos os pilotos. Bênis, tesoto, pai. Bênis aí pelo pódio. Valeu. Andou demais. Vamos falar com o Moussa também, que estava aí na briga pela vitória, né, Moussa. Muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Jean. Boa noite a todos. Parabéns, tesoto aí. E o Bagatinho pelo pódio aí. Cara, a corrida ali foi... Foi assim, eu saí de uma posição, se eu não me engano. E aí eu fui colher do Corpus ali, né. Conforme o que foi acontecendo, eu vi um bote jogando ali pra fora da maneira absurda. Bote de Ferrari, que eu não lembro. E atrapalhou o outro, que na hora que eu fiz a outra passagem, que estava em P4, né. Ele jogou o outro pra fora. E eu acabei pegando o pé. E eu acho que vai ter o pau no bicho. Aqui quem fala o Zaka do canal. E eu... Dicas de um abrindo. Mais uma transmissão. Eu acabei pegando o P4, e eu fiquei a corrida inteira segurando o combustível. Porque estava o safety car, e eu estava segurando, segurando. Eu lento, 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 que eu achei que fosse dar. Aí, foi o safety car, foi tudo bom. E tentei me manter ali na frente do Jesus, que estava difícil ir pra Bú. Estava fazendo uma pressão boa ali, mas eu pontinha pra ir pra bola quando ele vinha contra ele. Isso aí, acabei de disputar um pouco. Mas é isso aí, foi uma boa coisa. Tiraram a briga com o Recarnazari, e tal. Depois eu cheguei até a passar o Recarnazari, o Recarnazari, o Renagato. Eu jogo uma vez eu fiz a posição, tive que devolver. E, enfim, depois ele errou, eu acho. Tive que passar de novo, mas teve bem as coisas que eu dividindo com o Zaka. Colocou a segunda posição, até o pod check, e até mesmo a própria corrida. Acho que isso é uma coisa que estava mais rápido, que estava de pneu novo. Não tinha como começar, porque era impossível. Mas acho que falta um bom senso da parte deles aí. Acho que melhor dar a segunda posição aí. Tá certo, tá certo. Valeu, Márcio.